E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É, esses dias, cara, eu tava numa... num momento meio deprê, assim, saca? Recente? É recente. Até um tempo depois postei uma carta aberta pra galera, assim, tipo... Pô, tu ouvi isso aí. Você viu isso aí? O que que rola? Tipo assim, a parada foi... É... Eu tava já com uma crise de labirintite por uma questão... Eu acho que muito do estilo de vida que eu levei esses últimos 10 anos foi muito intenso, assim, saca? Era muito show, era muito parada, era muita doideira. Eu já cheguei a fazer... Eu falo os números e parece que é brincadeira, mas tipo, 280 shows num ano, mano, é muita coisa. Só que não é um show que, tipo, a gente faz... Galera, faz set numa noite, tipo, MC, que vai lá 20 minutinhos... Não, era show de... Não é na mesma cidade, é outros países. É o Icaroaru, outro no Rio Grande do Sul, outro lá na Europa. É, é diferente. Porque, tipo assim, se for comparar a agenda do GBR, ele deve ter um milhão de vezes mais, que é, tipo, vai fazendo um monte de coisa, mas... E é muito aqui, né? Perto, assim, mas... Foi muito intenso, assim. Então, eu acho que isso, de alguma forma, eu já devia ter alguma predisposição genética pra ter labirintite, então, isso só. E aí, eu comecei a ter essa parada. Isso é horrível. É horrível, mano. Eu tava fazendo exercício aqui antes de entrar. Tem uns 50 dias já que eu tava me perseguindo nessa parada, mas... Tô bem melhor já, né? E aí, o que que rola? Aí, mano... Eu... Rolou a... O acidente da Marília Mendonça, tá ligado? E aí, velho... Aquilo mexeu demais comigo, porque... Porque a história foi muito doida, assim, tipo... É... Eu tava com ela um... Um tempo atrás. Eu tava falando do meu acidente de avião pra ela. E aí, depois, quando rolou, assim, eu tava numa entrevista. Aí, a repórter falou assim... É... Eu ia começar a entrevista, a repórter falou... Parece que caiu um avião em Minas Gerais. Aí, oxe... Como assim, caiu? Na hora, eu já quero ver. O pessoal tá falando que ele é da Marília. Nossa. Mas por que tá falando que ele é da Marília? Cara, não tinha nada ainda. Tipo, tava uma coisa... Tipo, assim... E olha que doido. O Whindersson me ligou naquele segundo... E, mano, eu te mostrei uma música que eu tô fazendo... Juro pra você. Inspirado naquela música lá, é... Marília Mendonça... Nã-nã-nã-nã-não-ça... Sabe? Tipo, na hora, eu falei... Caraca, mano... Você viu o que tá acontecendo? Você acha que... Aí, ele falou... Não, não tô sabendo e tal. O meu advogado, que é o mesmo advogado dela. Falei, e aí? Tá sabendo de uma coisa? Aí, ele falou, não. Não, não. Como assim? Aí, ele ligou no Vander, que é o empresário. Aí, o Vander falou... Tá tudo bem, relaxa. Tá tudo certo e tal, não sei o que. E foi a primeira notícia que você... Foi a primeira notícia. Tá tudo bem e tal. E aí, eu... Porra, beleza. Não, tá tudo bem e tal. E aí, eu fui... Falei com a mãe dela. Tá tudo bem, relaxa. Não, não, tá tudo bem. Tô sabendo isso aí e tal. Não sei o que tá tudo bem. Já tá tudo bem e tal. Aí, eu fui no médico e eu dei um negócio de abrir em Tite. E quando saí, meu irmão, tava a notícia. E tipo assim... Pra mim, velho... Me trouxe muitos gatilhos, tá ligado? Tipo, porque eu já tive um acidente de avião. Então, eu fico pensando assim muito... Meu irmão, ela era uma pessoa muito boa, tá ligado, velho? Ela era uma pessoa muito massa. E tipo... Eu acho que começa a vir uma parada pra mim de... De tipo assim... Ah, sei lá. Por que que eu sobrevivi, tá ligado? E ela não. Tipo, eu ficava, sabe, naqueles pensamentos assim... E eu fui me descolando da realidade. Porque, além de eu ser um super fã dela, assim, muito... Eu achava ela uma pessoa extraordinária. Mas tudo que ela representava também... E a partir dela, pra mim, precoce, foi muito chocante, assim, saca? Foi forte. Mas, irmão... Na hora que eu vi o mundo acelerado, tá ligado? Tipo, as coisas acontecendo... Tipo... Foi muito doido, assim. Na segunda-feira, me ligaram. Ah, e tal, não sei o quê. Então, e tal. Porque a Marília ia tocar esse final de semana numa festa. Você pode substituir ela? Nossa. Substituir, irmão? Tem dia que você quis dizer. Como assim substituir, irmão? Ela é insubstituível, velho. Que parada é essa, tá ligado? Tipo, e eu... Tipo... E aí eu comecei a ver... Não pode parar, vamos, vamos. Não pode. E aí tinha a entrega comercial e tinha não sei o quê e tinha... E eu tinha um show. Eu falava assim, caraca, mas... E se eu não estiver pronto, bro? Tipo, e se eu não estiver assistindo pronto e eu não posso parar? Não. Não pode. Não tem tempo pra parar nem pra ficar de luto, pra nada. Aquilo foi me descolando demais da realidade, assim. E eu ficava questionando muitas coisas e eu falava assim, caraca... Só que eu acho, irmão, que tipo assim, eu não sou de compartilhar as minhas dores. Porque eu acho que o mundo já tem dores demais. Eu não quero ser mais esse lugar de peso, assim, tal. Eu quero ser um motivo pra cura. Como no jogo, curar, como no estudo e tal. Mas eu decidi, velho, assim. Eu vou me conectar com as pessoas mesmo que seja através da dor, tá ligado? Porque aí as pessoas também tiram um pouco dessa visão de que o Alok é essa perfeição toda e que não é, mano. Tá ligado? E tipo... E naquele momento ali que eu escrevi a carta, Eu já tava bem melhor, entendeu? Eu já tava conseguindo se pôr pra fora. Mas o primeiro momento foi muito duro, assim. E essa parada de... Foi mal, mané, que essa parada é foda. Mas essa parada de que eu me senti descolado da realidade, assim. Eu fiquei num momento questionando muitas coisas, saca? O sentido da vida, sabe? Aquelas paradas todas, assim, tal. Só que eu comecei a ver também, mano, uns relatos muito incríveis e mágicos, assim, das pessoas. Falando como que a Marília mudou a vida delas. Sabe, assim, tipo, como que ela foi uma pessoa que fez a diferença na vida de muita gente. Aquilo foi também me trazer num lugar de, tipo, caraca, essa mulher foi foda. E ela cumpriu a missão foda. Em cinco anos. Exato, é. Desde que ela surgiu, assim, porque... É um fenômeno. É bizarro, porque o Brasil inteiro se mobilizou. E quantas pessoas que se mobilizaram conheciam ela, como é que eu posso dizer, pessoalmente? Uhum. Acho que nem 98%. Não, 99% não conhecia pessoalmente. Então, cara, por que, então? Porque ela foi muito intensa, assim, ela... Eu acho que ela trouxe uma vertente que não havia... Que era a voz da mulher, e falando, e ela empoderando isso tudo. E, mano, o tamanho que ela é, tá ligado? É, ela foi muito especial, assim, muito mesmo. E, mano, o tamanho que ela é, tá ligado?